A prosperidade que há por trás de uma cortina velha, Bob Proctor. Como consequência de sua aquisição desse conhecimento, Marg e toda sua família desfrutam de muitos dos confortos da vida que anteriormente eram incapazes de experimentar. Além disso, a verdade é que eles não estariam ainda apreciando essas boas coisas da vida se não fosse o fato de que ela ganhou essa nova consciência. O primeiro contato de Marg com essa lei dinâmica começou há cerca de 10 anos, quando ela e sua família foram assistir a uma série de seminários que eu estava conduzindo sobre o tema prosperidade. Logo depois que os seminários tinham terminado, visitei Marg em sua casa. Ela, seu marido Dom e eu estávamos discutindo muitas ideias sobre prosperidade. Em algum momento durante o curso de nossa discussão, foi levantada a questão da sua casa. Marg olhou para sua sala de estar, tornou-se visivelmente chateada e disse com raiva que estava doente e cansada de viver da maneira que estava vivendo. Ela apontou para as cortinas em sua sala e disse, Sabe, eu absolutamente detesto aquelas velhas cortinas. Eu sorri para ela e respondi, Não, Marg, você as ama. Caso contrário, nós teríamos mantido tão perto de você. E continuei, As únicas coisas que temos em nossa vida são aquelas coisas que nós amamos ou que estão em harmonia conosco. Marg me disse que ela tinha dificuldade em aceitar a ideia de que poderia realmente ter amor por alguma coisa que achava assim totalmente desagradável. Continuei com minha explicação e disse que, Se uma pessoa permanece próxima a algo continuamente, Seja outra pessoa ou um objeto, Só pode ser porque a pessoa está em vibração harmoniosa com ele. A razão pela qual poderia dizer isso, expliquei, Era porque amor é apenas outra palavra para ressonância ou vibração harmoniosa. Disse a eles, finalmente, que o que eu tinha afirmado era apenas uma lei do universo. Se eles entenderam totalmente ou mesmo não acreditaram, Não fez absolutamente nenhuma diferença. Expliquei para Marg que se fosse verdade que realmente detestava aquelas cortinas, como alegou, Ela já teria tirado de lá. Já teria feito uma limpa e doado para a caridade. Dom olhou-me com perplexidade. E em seguida, com firmeza, afirmou, Ela não vai tirar aquelas cortinas de lá. Porque não temos nada para substituí-las. Nem temos recursos para comprar novas e substituir. Responde, Dom, por favor, entenda, Você nunca vai comprar novas cortinas E colocá-las lá Até que você dê primeiramente um espaço para elas. O verdadeiro segredo por trás da lei do vazio da prosperidade Reside no fato de que Dando a velha cortina, Você está automaticamente abrindo um espaço novo para outras cortinas. Em outras palavras, Você não pode obter algo Até que primeiro esteja disposto a doar algo. Tenha em mente, entretanto, Que doar significa abandonar completamente Ou totalmente para outros. Esse é um conceito extremamente difícil para uma pessoa Que é exclusivamente ligada ao mundo material. Até mesmo para compreender, Quanto mais para praticar. Discutimos as informações resumidas acima por mais algum tempo. Em seguida, Margui entrou em ação. Ela começou tirando as cortinas da sala Que tinha olhado com raiva por muitos anos. Fazendo isso, Ela imediatamente livrou-se da fonte de tantos anos de frustração. Para cada hora que olhasse, Ou sequer pensasse nas cortinas, Uma imagem muito negativa vinha instantaneamente, Como um flash, Através da tela de sua mente. Ela se movia então para uma vibração negativa. E assim começava a atrair mais as coisas que não queria em sua vida. Quando ela começou a retirar as cortinas dos ganchos, Dom chegou muito perto de explodir em excesso de raiva. No entanto, Margui não voltaria atrás. Mesmo em face de uma tremenda oposição. E ela continuou a atuar na ideia que eu tinha plantado na sua mente. A resposta de Dom nesse momento foi, Bem, eu acho que vamos ter que comprar cortinas novas agora. Quer eu goste ou não. Expliquei que eles não deveriam se preocupar Em como iriam obter as cortinas novas. O importante é que logo teriam o que precisavam. A razão pela qual isso acontecia, expliquei, Não é assim tão difícil de compreender. Reduzida a seu nível mais simples, Podemos dizer que as pessoas logo se tornam cansadas de viver suas vidas Em um aquário de peixe. Por pouco tempo, Dom e Margui viveram sem qualquer cortina pendurada na sua janela. Mas então, um dia fui visitá-los. E com certeza, vi que Margui tinha as cortinas que queria. E ela tinha do jeito que sempre quis. Pouco a pouco, a consciência dessa grande verdade tinha começado a fluir na sua consciência. Não muito tempo depois, Já não havia nenhuma mobília em sua sala de estar. Margui tinha se cansado de viver com elas depois de tantos anos. Então simplesmente as doou. Fazendo isso, ela criou automaticamente o espaço Que era necessário para o bem que desejava. Em breve, sua casa inteira tinha sido completamente remodelada e redecorada. E agora está do jeito que ela quer. Alguns dias atrás, minha esposa e eu fomos visitar Dom e Margui. Quando estávamos indo embora, Linda me disse A casa deles realmente está bonita, não é? Não pude deixar de sorrir. Sabendo que eu havia sido parte integrante de muitas batalhas Que haviam acontecido cada vez que alguma coisa tinha sido doada. A última vez que falei com o Margui no telefone, ela me disse Não é incrível? Que diferença tremenda um pouco de conhecimento pode fazer em sua vida. Essa afirmação é tão verdadeira. Um pouco de consciência já faz uma diferença enorme nos resultados. Portanto, pergunte a si mesmo O que há em torno de você que realmente não gosta? Então pergunte a si mesmo por que você apenas não empacota, Doa e abre espaço para o bem que realmente deseja? Lembre-se, essa lei que lhe apresento Se aplica a todos os aspectos da sua vida. Em várias ocasiões, durante meus seminários, Tenho discutido essa lei. Já expliquei para o público que apesar de quase todo mundo gostar de ter roupas novas, A maioria das pessoas não tem espaço em seus armários Para pendurar qualquer roupa nova. Na verdade, quando pendurar algo em seu armário, Provavelmente terá que empurrar outras roupas de lado, Apenas para caber outro cabide na barra. A ironia é que muitas das roupas que estão penduradas em seu armário Provavelmente nem vão ser usadas. Ao dizer isso, eu estou bem ciente de que algumas das suas roupas Podem ter sido caras E que você estaria um pouco relutante em doá-las. No entanto, você sabe tão bem quanto eu Que algumas delas estão ali sem uso Simplesmente porque você não se sente confortável quando as coloca. Há algo nelas que você não gosta. Portanto, sugiro enfaticamente para simplesmente doá-las. Fazendo isso, você estará automaticamente abrindo espaço para as roupas novas Que inevitavelmente vêm a seguir. Defina esse projeto para si mesmo e execute-o agora. Verifique suas próprias roupas do armário com muito cuidado Como se fosse um pente fino E em seguida, remova todas as roupas que não usa Depois de ter feito isso, simplesmente as dê Fazendo isso, você cria um espaço ou um vazio Além disso, uma vez que a natureza abomina o vazio Será um período relativamente curto de tempo Antes que seu armário esteja mais uma vez cheio de roupas Só que dessa vez, estará cheio de roupas que você realmente deseja usar Esse é um processo interminável Portanto, é algo que você deve praticar todos os dias da sua vida Em outras palavras Você deve continuamente dar espaço para o bem que deseja Repetindo, você deve continuamente dar espaço para o bem que deseja Mantenha essas informações sempre na vanguarda de sua mente Porque o elemento crucial da lei do vazio da prosperidade É que você deve deixar ir o velho Para dar espaço ao novo Outra palavra de cautela Nunca venda os artigos que você não deseja mais Apenas doe Perceba que esse conselho pode estar em desacordo Com a maneira que você foi condicionado a viver a sua vida Mas entenda que ao doar Você estará também recebendo Por outro lado, se vender O dinheiro obtido será tudo o que você receberá no negócio Isso pode soar como uma abordagem bastante peculiar Mas é o adequado No entanto, quando der, você vai receber de volta Raramente vai receber da mesma pessoa Para quem você deu, mas receberá E isso é tão certo como a chuva que cai do céu Portanto, ter uma boa base nessa lei universal Será de grande benefício pessoal para você Lembre-se também de que você não está trabalhando com indivíduos específicos Ou com coisas específicas Mas sim está lidando com o poder infinito Que opera de forma muito exata Como consequência, sempre que queremos receber algo novo em nossa vida Devemos desencadear o processo Criando espaço para isso Essa lei se aplica não só ao nosso mundo físico Mas também ao nosso domínio mental Assim, entenda que sempre que desejamos ter novas ideias Devemos primeiro estar dispostos a deixar ir Ou a desafiar algumas de nossas antigas ideias Infelizmente, há uma grande parte da população Que encontra extrema dificuldade em chegar a esse fim Devido a isso, esses indivíduos incomodados Frequentemente têm ideias opostas e contraditórias Ao mesmo tempo Eles vivem suas vidas inteiras em estado de oscilação Pensando fazê-lo, não fazê-lo, fazê-lo, não fazê-lo E assim frequentemente Esse estado mental é comumente referido como indecisão E que leva a uma considerável confusão e angústia mental Saiba que a indecisão ou confusão Pode ser uma das maiores causas, se não a maior De pessoas sendo impedidas de realizar grandes coisas em suas vidas Por que nos agarramos ao velho? Não vou lhe deixar em suspense por mais tempo A exposta à pergunta seria a seguinte Temos velhas ideias e coisas velhas Por que nos falta a fé em nossa capacidade de obter novas ideias e coisas novas? Naturalmente, isso leva a uma condição de insegurança E se enraiza a partir da incapacidade que você tem de compreender quem você é e o que você é A falta de consciência da sua verdadeira relação com o poder infinito Sempre vai deixar você com uma imagem distorcida de si mesmo Se desejar, pode colocar essa lei do vazio da prosperidade Em um teste muito simples e prático para você mesmo Basta pegar um copo comum e colocá-lo em uma mesa Então pergunte a si mesmo Se é capaz de colocar qualquer outra coisa onde está esse copo A resposta é Naturalmente você não pode Pelo menos não até que o copo seja retirado O mesmo princípio se aplica em relação a uma peça de imobília Portanto, se seu sofá está em um determinado lugar atualmente Você não pode colocar um sofá novo no mesmo local E enquanto suas roupas estiverem penduradas Você não pode colocar roupa nova em seu lugar Um princípio idêntico é também aplicável ao reino das ideias Por exemplo, se você tem uma ideia em sua mente Sugerindo que deve viajar para leste Mas de repente, outra ideia aparece Sugerindo que você viaje ao oeste É desnecessário dizer que você estará com um sério dilema Não há absolutamente nenhum jeito de viajar Em ambas as direções, simultaneamente É essencial que você deixe ir uma ideia Antes de se mover em direção à outra A razão para isso, como já afirmamos É que a natureza verdadeiramente abomina o vazio Portanto, se você deseja mesmo receber algo Que é novo Primeiramente cria espaço Livrando-se do que é velho Essa é uma lei blindada da vida E, apesar disso Você pode até encontrar uma pessoa em mil Que realmente a compreenda Aliás, quando encontrá-la Você vai ver à sua frente Alguém que não só vive em extremo conforto hoje em dia Mas que também avança na vida A cada dia Em uma velocidade bastante rápida Frase em destaque A lei do vazio da prosperidade Determina que você deve deixar ir o velho Para dar espaço ao novo Locução Anderson Motreanjo A lei do vazio da prosperidade A lei do vazio da prosperidade Obrigado.